Fala aí, tudo tranquilo? Tá querendo ganhar uma graninha extra, fazer mais uma renda dentro do Uber? Quer saber como? Então assista esse vídeo aqui até o final e se inscreve rapidinho no canal e deixa o like. Se inscreve no canal e deixa o like. Se inscreve no canal e deixa o like que eu vou te contar uma sacada aí pra você fazer um trocado, ganhar um extra, agregar um pouco mais de valor nas suas viagens trabalhando como motorista de aplicativo. Um tempo atrás eu coloquei lá no meu canal, na aba comunidade, se você ainda não viu, vai aqui embaixo no meu canal. Aí vai ter uma aba lá, início, vídeos, comunidade. Você clica naquela aba, é tipo uma timeline onde eu vou colocando fotos, enquetes, algumas sugestões de vídeo, entre outras coisas pra gente poder estar conversando mais de perto, discutindo. É uma ferramenta legal que o YouTube lançou e eu tenho aproveitado pra conversar um pouco mais com você aí, meu inscrito, que me acompanha, que me segue aí nas redes sociais. Aliás, se você ainda não é inscrito na minha página, vai lá no Facebook, curte a minha página também porque sempre coloca alguma notícia, alguma dica, alguma novidade também lá no Facebook. Não se esquece depois, procura lá Fernando Uber Floripa ou o link aqui na descrição. Então lá na minha aba comunidade, ou lá na minha timeline comunidade, não sei o nome desse troço, mas lá na minha comunidade, eu coloquei essa foto aqui, que é nada mais do que um menu, um cardápio, uma lista de produtos que um colega inventou, amarra no banco de trás dele e ele usa pra oferecer pros seus passageiros esses produtos. Então com isso ele vende chocolate, ele vende bala, ele vende refrigerante, ele vende cerveja, ele vende ali alguns itens que ele disponibiliza pros passageiros. E aí com isso ele consegue o quê? Fazer um extra, ganhar um a mais, agregar valor na viagem dele. É um diferencial, querendo ou não, é um diferencial também que ele traz, que ele agrega ao serviço de motorista por aplicativo. A hora que ele, além da viagem, ele oferece pro seu passageiro, ó, se você quer um chocolate, se você quer uma bala, se você quer um refrigerante, eu tenho esses itens a mais à disposição, por um pequeno valor aí, um acréscimo, e conforme a necessidade, por conta da comunidade, os passageiros podem comprar ou não. E com isso o que ele faz? Ele ganha um pouco mais de dinheiro. Então aí no seu dia a dia, às vezes com poucas vendas, ele já ganha mais do que durante uma hora de trabalho. E isso sem despesa de combustível, sem deslocamento, mais do que uma hora limpinho pra ele, no bolso dele. Só por oferecer e cobrar por alguns itens a mais pros seus passageiros. E aí você já deve tá aí perguntando, ah, será que pode, não pode? Será que a Uber deixa, não deixa? Qual é a posição da Pop, da Cabify? Então, a gente não tem vínculo com essas empresas. Logo, não existe nada, nenhuma regra no contrato de prestação de serviço ou na nossa parceria que impeça a gente de oferecer alguma coisa pros nossos passageiros. Tá gostando desse vídeo? Então não se esquece de deixar aqui o seu comentário. Se você concorda ou não com essa prática, o que você acha? É legal vender produtos no Uber ou não? Lá na comunidade o pessoal, alguns acharam legal, outros acharam que é ruim, uns foram a favor, outros foram contra. E você, é a favor ou contra? Acha legal ou não? Deixa no comentário aqui, não se esquece. A única coisa que os aplicativos alertam ou eles pedem é o quê? Muito cuidado na forma como você oferece esses itens, essas guloseimas, bebidas, etc. pros seus passageiros. Você tem que cuidar pra não parecer chato, pra não querer impor nada, não parecer que você tá obrigando ou tá exigindo que o passageiro compre ou consuma alguma coisa dentro do seu carro. É uma coisa que você tem que deixar o passageiro bem à vontade pra que ele decida, ele escolha, que ele veja mais como um benefício, um diferencial, do que como uma obrigação. Pois se não, lembra daquela história, passageiro chateado, passageiro incomodado, o que que ele faz? Ele detona a sua avaliação, ele pode te reportar até pra plataforma, reclamar, ó, peguei um Uber e o cara tentou me empurrar alguma coisa, quis por força que eu comprasse determinada coisa, que eu não queria, me senti mal, me senti incomodado. E se várias pessoas começarem a reclamar de você, o que que a Uber faz? Ela te quica, te chuta pra fora da plataforma. Então nenhum aplicativo quer motorista chato, motorista penteiro. Eles querem um motorista profissional que faça o seu trabalho com qualidade e com segurança. E o termômetro deles é o que? É as avaliações. Por isso que eles cobram muitas avaliações da gente e nesse caso eles vão te exigir bastante a questão de avaliação, se você quiser vender itens no seu carro ou não. Mas é um negócio que realmente funciona, se você parar pra pensar, se você comprar as coisas no atacado, um chocolate aí que você compra aí 50 centavos, 1 real, você pode vender a 2. Uma bebida, uma água que você compra aí a 50 centavos, 1 real, você pode vender a 2, a 3. Conforme a situação, conforme a ocasião, por exemplo, ó, carnaval tá chegando. Ano passado teve colega que comprou várias caixas de cerveja na promoção, botou num cooler no porta-mola e começou a oferecer pros passageiros. Vendeu bastante, ganhou uma grana, saiu feliz da vida, ganhou quase que a mesma coisa do que durante uma noite de trabalho. Então, ó, veja que um pequeno diferencial, um pequeno pulo do gato aí, você agrega valor ao seu serviço, pois o passageiro ele tá pegando um carro, mas pode ser que ele esteja com fome, pode ser que ele esteja com sede, que ele queira comer alguma coisa e aí você tem ali à disposição dele um menu, um cardápiozinho com a relação de produtos que você tem à disposição. E aí ele pode ou não tá comendo, aproveitando esse benefício, esse serviço adicional que você tem no seu veículo. E caso você não acredite em mim, sobre essa questão se pode ou não pode, vai lá na ajuda, pergunta, conversa com os aplicativos que eles vão te dar a resposta. Um tempo atrás até o Thiago, sabe, o motorista oficial, vou deixar o link do vídeo que ele colocou aqui, ele falou que podia, inclusive ele trouxe os prints das telas, que ele conversou com a Uber na época, perguntando se ele podia vender alguma coisa a mais dentro do carro. E a Uber falou que beleza, que podia, que não tinha problema, desde que ele tomasse cuidado na forma como ele apresenta, como ele coloca esse serviço diferencial para o seu passageiro. Então fica a dica se você de repente tá querendo fazer um extra, tá querendo ganhar um pouco mais por hora e não sabe o que fazer, não sabe o que inventar, quem sabe ter uma caixinha com alguns chocolates, algumas coisas, ou um cooler com algumas bebidas, pode ser que seja o pulo do gato para você e você consiga ganhar mais, sem fazer tanto esforço e aproveitar, já que passa tanta gente aí por dia no seu carro, tanto público que a gente tem para estar oferecendo alguma coisa, por que não aproveitar e explorar um pouquinho mais esse passageiro, oferecendo aí um chocolate, uma bala, uma bebida, alguma coisa a mais. E antes que você vá lá nos comentários e reclame que não dá, porque o passageiro vai fazer sujeira e blá 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 blá, dá sim, você só tem que ser um pouco inteligente, seja esperto, encape os bancos do seu carro, caso o seu carro tenha banco de tecido, forre o assoalho, dá para fazer uma capa plástica pelo assoalho, ou coloque um tapete um pouco maior, uma proteção, alguma coisa, ande com um daqueles aspiradores portáteis no porta-mala, para você eventualmente aspirar alguma coisa, e procure oferecer coisas que não esfarelem ou que não sujem muito. E para o caso das bebidas, ande com um copinho, alguma coisa, os copinhos descartáveis, também para estar oferecendo, ou um canudinho, alguma coisa, para facilitar o consumo e para não derramar dentro do seu carro. Então, beleza? Espero que tenha gostado dessa dica para ganhar mais por hora, não se esquece de comentar aqui no canal o que você achou, e também se inscrever e deixar o like, se você se inscrever e deixar o like, sempre que eu postar vídeo novo com sacada com dica, o YouTube vai estar te avisando em primeira mão. E não se esquece agora no final do vídeo, confere, tem outros vídeos aí bacanas sobre segurança, e sobre prejuízo no troco, assiste aí também que vai ajudar você. Um grande abraço e até o próximo vídeo!